Tá? Então tudo que eu tenho pra dizer pra vocês tá aqui num soneto, são 14 linhas apenas. Mulher, há de brilhar por toda a eternidade num pedestal que todos possam vê-la. A mulher, razão da existência humana e a mais reluzente das estrelas. Sol que emana luz e que aquece, seduz a todos com seus lampejos. Mulher, sinônimo de amor e de beleza, fonte inesgotável de desejos. Mulher, estrela guia do homem sensato, que com seu amor, seu jeito e seu trato, conquiste e realiza os sonhos seus. Pela harmonia de um mundo certo, peço mulher, de coração aberto, para você as bênçãos de Deus. Um abraço.